Você, calma, você, vem, você e você, você vai fazer qualquer movimento agora, qualquer movimento de dança, corporal, qualquer movimento mais difícil que seja, que o Patrick terá que me ta. Ok, faz. Ok, vai, faz. Tempo. Vai devagar. Vai, faz com ele. Ok, faz o diferente agora. Vai, tá bom? Ok, vamos aplaudir os quatro, podem descer, obrigado. Pode descer, obrigado. Eu quero uma produção mais difícil que você possa imaginar na sua cabeça, me fale. Traumatologista, traumatologista. E vai ter que colocar aquelas expressões que eles fizeram, que vocês fizeram os quatro, vão ter que colocar na cena e vamos ver como é que vai ficar. O Super Ação começa agora. Ação. Doutor! Doutor! Doutor não chega, né? Também tá esperando o doutor, entendeu? Vai lá nesse doutor, vem. Vai lá. Falaram que o doutor atrasa meia hora, mas a gente pode bater um papo, mas aí pode ficar com o doutor. Você também tá com trauma? Eu tô com trauma, né? Eu tenho trauma na minha vida. Vamos ser amigos. Vamos ser adiciona no Face. Qual é o teu nome? O que é o meu nome? Meu nome é Marcos La Rocha. Meu nome é Crayon. Crayon? Meu apelido é mentir. Amigo não quer ideia? Adiante, eu tive nó? Tive nó? Putz! Será que veio parar aqui e embalde? É porque resolvi me mudar por causa do trauma. Ah, eu tô vendo? Nem falei trauma. Não falei trauma. Não falei trauma. É um trauma muito grande que aconteceu. Qual é o seu trauma? Meu trauma é o nome de fazer o bullying comigo lá na escola. Por quê? Eu estudava lá no salto do Maria e o Joaquim, né? Vocês estão entendendo isso que eu falo, só do Maria e o Joaquim. Eu tô animado com a baladares. Você é tão aberto, né? É, com a baladares. Mas sabe de uma coisa? Vamos apagar isso da nossa história. Vamos apagar isso. Dá um fim. Vamos animar? Vamos animar. Vamos animar. Tem que fazer a currinha que mandaram. Vamos animar, vamos animar. Vamos animar de outra forma. Vamos apagar um encontro com a galera de Divinópolis. Fátima. Ah, tá, Fátima. Vamos lá. Quem mais vai estar lá? O Bruno, animadão? Sabe o Bruno animadão? Ah, não, Bruno! Eu podia fazer um tchau pra ele na rua. É, Bruno! Mas sabe por quê? Sabe por quê que ele me deu tchau? Por quê? Que a mão dele quebrou. Quebrou? Ah, então ficava com meus amigos também. Não, não posso não. A mão dele quebrou, mas voltou. Voltou? Voltou. Depois que ele fez isso aqui, ó. Que desiste. Aí ele tentou passar mais. Vem cá. Ele quebrou, viu? Quebrou, viu? Quebrou, viu? Quebrou, viu? É, mas eu não vou esquecer isso. Se bem que você fala disso, eu lembro de mais tragédia de nós. Sabe o que aconteceu com aquela menina? Aquela menina do olho claro que fazia pudim? Letícia! Letícia! Deve um problema na bacia. Bacia do pudim? Não! A bacia dela! A bacia dela ficou frouxo, senhor! A bacia dela ficou frouxo porque bateu! A bacia ficou pra lá. Nunca mais ela vai fazer pudim! Nunca mais! Que triste a vida da Letícia!